Olá, você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. Combate ao mosquito da dengue ganha apoio das Forças Armadas. Capital paraense tem mais de 8% de aumento no setor imobiliário. Universidade do Estado do Pará divulga listão dos aprovados. Hoje é quinta-feira, 28 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do combate ao mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. A partir desta semana, as Forças Armadas vão auxiliar os agentes de saúde do Estado no combate ao mosquito. Serão realizadas cerca de 200 mil visitas em vários bairros de Belém até o mês de abril. Nossa equipe de reportagem acompanhou um pouco desse trabalho. Homens das Forças Armadas atuam junto com agentes de controle de endemias em vários bairros da capital paraense. Ao todo, são 950 pessoas que trabalham para combater focos do Aedes aegypti. O mosquito transmite a dengue, zika vírus e a febre chikungunha. De acordo com a SESMA, só nos primeiros 15 dias de janeiro, o Pará registrou 11 casos de dengue, 4 de zika vírus e 1 da febre chikungunha. Por isso, todo o trabalho em conjunto com as Forças Armadas só vem a somar no combate do mosquito da dengue. Esse reforço, para a gente, é muito útil, devido à questão de hoje da violência no seio da nossa comunidade, da nossa cidade. Então, para a gente, facilita entrar nos imóveis. Para a gente, é muito importante isso. Isso também vai reforçar o nosso trabalho, a quantidade de visitas vai ser maior, além da qualidade também prestada por esses militares, a comunidade. Todos os agentes foram capacitados para agir corretamente nas visitações. No caso dos nossos agentes de controle de endemias, eles passam por um treinamento teórico e prático, que dura em média 15 dias. Já no caso dos militares, eles tiveram esse treinamento uma intensidade maior, maior, assim que eu digo, na intensidade de celeridade. Eles tiveram três dias com introdução à biologia do vetor, técnicas de tratamentos e criadores preferenciais que a gente encontra em nossa cidade. Esse foi o teórico. E aí tivemos uma parte prática, o acompanhamento dos nossos agentes nas visitas. E eles continuam, dia a dia, acompanhados dos nossos agentes, até para reforçar essa instrução que eles têm inicial. Preocupada com a saúde da família e também da vizinhança, Dona Fátima procura ter todo o cuidado em casa. Sempre, mesmo antes de se falar muito no mosquito, sempre. Sempre fui preocupada porque eu achava que a água acumulada não sabia sobre o mosquito, né, na época. Mas sabia que a água acumulada não era bom, por algum motivo não era bom, porque sempre aparece algum bichinho, qualquer tipo de bichinho podia aparecer. De acordo com a SESMA, os bairros em alerta são Marco, Pedreira, Sacramenta e Guamá. Mas a expectativa do órgão é fazer até abril mais de 200 mil visitas em outras localidades da cidade. Nós temos uma ação pactuada com eles há aproximadamente quatro meses. A expectativa é que a gente possa levar nossas visitas, num número aí aproximadamente de 200 mil visitas, nesse período com a ajuda deles. Quer dizer, além do nosso agente estar visitando no dia a dia, né, eles já fazem essa visita, mas a gente gostaria de somar um quantitativo maior de visitas, aproximadamente 200 mil visitas nesses bairros, que tem a maior infestação predial e a maior incidência dos casos de dengue e zika. É importante que todos façam sua parte para eliminar o Aedes aegypti. Até mesmo porque nós temos crianças aqui, nessa época chuvosa aqui de Belém, que geralmente as chuvas são muito agressivas, né, e a gente que tem quintal, hoje em dia é muito difícil casa com quintal, né, que as pessoas aproveitam o máximo do terreno, mas a gente tem um quintal aqui e a gente procura o máximo fazer essa prevenção, né, virando lado, como a gente sempre está vendo nas propagandas, na televisão. Agora é importante que a gente possa fazer com que os vizinhos possam fazer a mesma coisa, porque senão o nosso trabalho acaba sendo em vão, né, mas eu acho muito importante esse trabalho de vocês. Eu estou ando vendo por aqui, o pessoal do Exército, eu acho também fazendo esse comparativismo com eles, eu acho muito legal. O ideal é que a população não possa ter nenhum objeto que possa acumular água. Quando a gente fala acumular água na área de residência, nas áreas de peridomiciliar, quintais, jardins, dentro da casa, então não tendo objetos com água eu não vou ter mosquito, então consequentemente eu não vou ter a presença da doença. Esse normalmente é o recado que a gente faz. Sem água não há mosquito, sem mosquito não há doença, então se você não tem água em nenhum recipiente, você não vai produzir doentes. Então esse é o nosso recado. Estudantes matriculados na rede estadual do Amazonas poderão ganhar óculos gratuitamente. Quem tem os detalhes é Tamila Almeida. O benefício é para menores de idade com até 2 graus. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, aproximadamente 7 mil estudantes foram beneficiados com os óculos. Os interessados devem procurar a GEPAI da SEDUC, levando a receita médica e também o comprovante de matrícula. De lá, eles serão encaminhados para a ótica parceira. Tamila Almeida para o Nazaré Notícias. A carteira de identidade é um documento obrigatório. Em média, o Pará emite mais de 40 mil registros, o que coloca o Estado em décimo no ranking nacional de emissão do documento. Nesta reportagem, vamos conhecer a importância dele. A carteira de identidade é um documento obrigatório para os cidadãos brasileiros nascidos e registrados no Brasil, ou nascidos no exterior que sejam filhos de brasileiros. Sua utilização é indispensável. O documento de identidade é aquele documento que serve para o seu dia a dia. É importante na sua vida quando você quer procurar um emprego, quando você quer viajar, quando você quer ir a um banco. Então, aquele documento é um documento de identificação pessoal. Então, ele diz quem você é realmente para o Estado ou para a iniciativa privada. Em alguns países, a carteira de identidade pode ser substituída pelo passaporte. Há um acordo entre o Mercosul, entre países do Mercosul, onde há uma obrigatoriedade que as pessoas viajem com documentos com uma validade de no máximo 10 anos. Então, aquelas pessoas que tiraram documentos até 2005, deverão renovar, porque aí já perde essa validade. Então, há uma exigência nos aeroportos para que obrigatoriamente apresente essa documentação no prazo de no máximo 10 anos. Não há uma idade mínima para o cidadão possuir a carteira de identidade. É muito relativo. Às vezes, as crianças pequenas, os pais querem andar com uma carteira de identidade em vez de usar uma certidão, que é um documento maior do que o de identidade, que é mais portátil. Então, algumas situações não é indicado, porque como a tinta que faz a captura de impressão digital, ela é composta de componentes químicos, então isso pode dar alguma gravidade em relação à alergia para uma criança. Então, a gente orienta que a partir dos 5 anos, inclusive as impressões já podem estar mais bem definidas, impressão digital, para que a gente possa classificá-la no nosso banco. O documento não tem prazo de validade, mas deve ser trocado quando houver um longo tempo de emissão ou quando estiver em mais condições. Ela tem prazo indeterminado. Porém, você tira hoje uma carteira com 5 anos de idade. Daqui a 10 anos, você vai estar com 15 anos. Então, você vai estar com um outro formato, uma outra, praticamente uma pessoa bem diferente do que você é, do que você era antes. Então, recomenda-se que a pessoa retire um documento, atualize, para que não haja nenhum desconforto na hora de apresentá-lo, seja no banco, seja no posto de saúde, para que não haja aquela desconfiança que a pessoa não é aquela mesma. Com o tempo, a gente vem aprimorando ainda mais a segurança do documento, porque a gente vê que tem muitas falsificações. O parâmetro que a gente utilizou foi justamente a não plastificação do documento, porque a carteira plastificada está mais vulnerável à falsificação. Então, quando a gente deixa de plastificar, a gente tem, assim, um certo requisito de ir até estar na hora, até de verificar se ela tem um tádio doce, se ela tem um dos itens de segurança que rapidamente é identificado através do tato. De acordo com a Polícia Civil, o Pará emite 45 mil carteiras de identidade por mês. Este número coloca o estado em décimo dos que mais emitem o documento no Brasil. O estado do Pará é o décimo que mais emite carteira de identidade. A gente diz que o Pará é um estado muito generoso. Ele proporciona carteira de identidade de forma gratuita para muita gente. Para você ter uma ideia, a cada mil carteiras emitidas no estado, somente 250 são pagas. Então, ele leva essa cidadania para a população no geral e muitas vezes de forma gratuita. Na região metropolitana de Belém, há inúmeros postos de atendimento à população. Nós temos em torno de 20 postos de identificação. Eles estão distribuídos de forma que leve cada vez mais a população àquele bairro onde ela mora. Para que não fique centralizado somente, por exemplo, aqui no posto de identificação, que é um posto grande, onde muitos procuram. A gente até deixa um aviso que procurem o posto mais próximo de sua casa. A rede de ensino técnico do Pará oferta diversos cursos na capital e no interior do estado. As inscrições já começaram e seguem até o dia 10 de fevereiro. Saiba como funcionará o processo seletivo. São 7.620 vagas distribuídas em 191 cursos. Para falar sobre esses cursos, está aqui ao meu lado o Igor Ocada, ele que é do Sistema Acadêmico de Escolas Técnicas da Seduc. Muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, que cursos são esses ofertados? São cursos técnicos na modalidade integrado, proeja e subsequente. Esse ano, nós temos a novidade aqui para a região metropolitana de Belém, que é o curso técnico em administração, que até o presente momento tem sido o mais concorrido, apresentando em torno de oito alunos por vaga. Poderia me explicar melhor o que são essas modalidades? As modalidades são três. Ensino médio integrado, que é direcionado para os alunos que concluíram o ensino fundamental e desejam fazer o ensino médio e o técnico junto, levando um tempo para concluir de quatro anos. Educação de jovens é outro. Isso, que é a modalidade proeja, que é direcionada para pessoas acima de 18 anos que também concluíram o ensino fundamental ou desejam retomar os estudos e o tempo de duração desse curso é de três anos. E o subsequente? O subsequente é voltado para pessoas que concluíram o ensino médio ou para pessoas que estão já há bastante tempo no mercado e desejam uma qualificação técnica, é voltado para esse público. E quem ficou interessado, quiser garantir uma dessas vagas, precisa passar por um processo seletivo? Isso, o processo seletivo, ele não tem prova, ele é via sistema. O aluno faz a inscrição no site da Seduc e após concluir a inscrição, o sistema automaticamente já o classifica. sendo que, no subsequente, os alunos podem concorrer com a nota do Enem e a nota de português e matemática do terceiro ano do ensino médio. Esses cursos também são ofertados nos interiores do Pará? Sim. Na região metropolitana nós temos sete escolas e no interior do estado nós temos onze escolas. Qual a importância desses cursos, desse oferecimento de cursos para as pessoas? A importância é a qualificação, a mão de obra. Nós temos o índice de aceitação no mercado desses alunos que concluem o curso na modalidade técnica já são praticamente desempregados pelas empresas. Quem quiser fazer sua inscrição, como deve procurar o serviço? A inscrição vai do dia 25 de janeiro até o dia 10 de fevereiro exclusivamente no site da Seduc. Muito obrigada por conversar conosco. Lembrando que o site da Seduc é www.seduc.pa.gov.br Então quem quiser fazer a sua inscrição é até o dia 10 de fevereiro. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Um grupo de moradores bloqueou na manhã de hoje um trecho da rodovia BR-010, a Belém-Brasília, no município de Ulianópolis, no sudeste paraense. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes interditaram a via desde as 8h30 da manhã nos dois sentidos no quilômetro 55, impedindo o tráfego de veículos. De acordo com a PRF, os moradores de uma localidade conhecida como Vila Arco-Íris protestam pelo reestabelecimento da energia elétrica no local. As bandeiras tarifárias vermelha e amarela de energia elétrica sofreram novos reajustes. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica esta semana. Foi aprovada pela ANEL a criação de um novo tipo de bandeira vermelha, que será dividido entre os patamares 1 e 2. Na prática, as casas com menor consumo de energia estarão no primeiro patamar e devem pagar R$ 3,00 por cada quilowatt-hora. Já as casas com maior consumo de energia vão pagar o patamar 2, R$ 4,50 por cada quilowatt-hora aplicado. Além dessa mudança, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou também a redução na taxa cobrada pela bandeira amarela, que a partir de 1º de fevereiro passa a valer R$ 1,50 para cada 100 quilowatt-hora consumido. O setor imobiliário é um dos mais movimentados. Um estudo feito por uma empresa de consultoria de São Paulo mostrou que a capital paraense teve aumento de mais de 8% no setor. Mas em relação às vendas, houve uma queda de 15%. No ano de 2015, os valores de imóveis em Belém cresceram 8,1% em relação a 2014. Esses dados colocam a capital paraense entre as cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil. Mesmo com o aumento do valor, as vendas estagnaram e tiveram quedas de 15%. O setor imobiliário hoje deu uma esfriadazinha face da situação financeira que atravessa o país, mas vai se conseguindo vender. Os bons profissionais ainda conseguem vender, principalmente havendo preço para aquisição desses imóveis ou para locação. Essa estagnação gera impactos na economia do estado do Pará. O ramo imobiliário é responsável pelo grande PIB brasileiro, e com essa estagnação eles deixam de arrecadar também. Mas ninguém vai esmorecer, porque o profissional liberal da corretagem de imóveis é um guerreiro na sua profissão e vai sempre procurando vendê-lo. Segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 12ª Região, os bairros mais procurados são Marco, Pedreira e Parque Verde. Essa grande demanda deriva ao crescimento da cidade. Os bairros mais procurados hoje estão sendo o bairro da Pedreira, da Sacramenta, do Marco, Augusto Montenegro, até porque, por exemplo, os bairros mais valorizados, do Marizal, Batista Campo, Nazaré, já estão um pouco saturados, né? São mais valorizados os preços. Então, quem quer comprar agora está procurando estender aqui para o bairro, principalmente o bairro do Marco. Está crescendo esses bairros que eu lhe disse agora, né? Desenvolvendo cada vez mais no centro imobiliário. com o Augusto Montenegro, aí vai emendando para o Coqueiro, a Nandeu, a tendência é essa. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Belém ainda apresenta alguns bairros com valores elevados. É Nazaré, Batista Campos, o Marizal, esses são mais valorizados. Mesmo com preços altos e a estagnação no mercado, quem pretende adquirir ou vender o imóvel deve seguir algumas orientações. Esta época é bom para comprar, para vender não é aconselhável. A não ser que a pessoa tenha necessidade de vender, né? Mas para o comprador a oportunidade é essa. E eu tenho certeza que eu, a nova entrevistadora, se estivesse também na minha situação, estaria comprando. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e o Pará se mantém, desde o ano passado, em terceiro lugar no ranking em incidência desse tipo de mão de obra no Brasil. Para combater essa prática, a Ordem dos Advogados do Brasil formou a Comissão de Combate ao Trabalho Forçado. O Pará ainda ocupa o terceiro lugar em trabalho forçado ou análogo ao escravo. E a Ordem dos Advogados do Brasil montou uma comissão para tentar combater esse tipo de trabalho. Para falar sobre essa comissão, sobre esse trabalho, isso aqui é ao meu lado, o Giuseppe Mendes, ele que é o presidente dessa comissão. Presidente, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, o que caracteriza o trabalho análogo ao escravo? Olha, para eu poder te explicar o que é o trabalho análogo ao escravo, eu vou ter que te fazer uma associação em trabalho degradante e trabalho escravo. Trabalho análogo ao escravo. O trabalho degradante se diferencia do trabalho escravo somente no cerceamento de liberdade. No momento que se caracteriza o cerceamento de liberdade, tanto ela psicológica, física ou emocional, financeira, a gente já enquadra diretamente como trabalho análogo ao escravo. O trabalho degradante é um conjunto de problemas, de ambiente de trabalho, de ausência de equipamentos de proteção, e uma série de problemas de infrações trabalhistas que caracterizam o trabalho degradante. O limiar entre o degradante e o análogo ao escravo, de fato, é o cerceamento de liberdade. Agora, por que o Estado do Pará ainda ocupa o terceiro lugar? O que propicia a colocação do Estado do Pará ainda no terceiro lugar do ranking do trabalho análogo ao escravo é o sucateamento da Superintendência Regional do Trabalho, que vem sofrendo já há muito tempo com a ausência de auditores fiscais que possam estar nesse Estado de dimensões continentais, acessando essas áreas de difícil acesso, com a finalidade de coibir e de punir os empregadores e as empresas que ainda insistem nessa prática nefasta de trabalho, que é o trabalho análogo ao escravo e degradante. Agora, o que tem sido feito para esse combate? A Ordem dos Advogados do Brasil, da Sessão Pará, organizou essa comissão. Qual é o trabalho da comissão? A comissão, na verdade, visa contribuir com as entidades de fiscalização, visa contribuir com as entidades judiciárias, levantando os dados, levantando os problemas, recebendo, muitas das vezes, as denúncias e encaminhando diretamente para aquele ente que lhe cabe. Dia 28 é o dia de combate ao trabalho escravo. E como é que as pessoas podem ajudar? Como é que as pessoas podem denunciar? As denúncias podem ser feitas diretas através do Ministério Público do Trabalho. Lá existe um canal no próprio site. Se você não tem acesso à internet facilitado, pode ir numa Delegacia Regional do Trabalho, denunciar que, com certeza absoluta, esses dois órgãos vão dar encaminhamento dentro dos limites da sua denúncia, para que se possa apurar e se possa dar efetividade e proteção à recomposição da dignidade da pessoa humana a esse trabalhador. Obrigada, presidente, por suas informações. Então, está aí. É importante denunciar, porque essa é uma realidade muito próxima da que a gente vive. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental notificou e intimou com prazo de 15 dias para que as empresas responsáveis retirem o navio AIDAR do fundo do Rio Pará. A embarcação naufragou em outubro do ano passado no porto de Vila do Conde, em Barca Arena. O documento cita que o naufrágio da embarcação de bandeira libanesa ocasionou a perda de carga de animais vivos, danos ambientais, prejuízos à navegação e danos a terceiros. Os notificados deverão comparecer pessoalmente para receberem as instruções necessárias na sede da Capitania. Ainda segundo a notificação, o não atendimento no prazo determinado causará a perda da embarcação, responsabilização por perdas e danos e indenização pelas despesas da remoção. E você acompanha ainda nesta edição Universidade do Estado do Pará, divulga a listão dos aprovados. Voltamos falando de resultados do vestibular. Após o resultado da UFPA, chegou a vez da Universidade do Estado do Pará divulgar a lista dos aprovados no processo seletivo de 2016. Mais de 14 mil estudantes se inscreveram no processo. Nossa equipe acompanhou o resultado na instituição da manhã de hoje. A movimentação na Universidade do Estado do Pará era intensa. Muitos estudantes esperavam a divulgação da lista dos aprovados no vestibular 2016. A ansiedade tomava conta dos candidatos. O nervosismo está grande, mas eu estou confiante, sim. Acho que vai dar certo dessa vez. O nervosismo sobrava até para os familiares. Todo mundo está esperando. Os pais dele não podem estar aqui porque estão trabalhando, moram em Barca Arena. E aí eu vim aqui fazer o papel dos pais. O listão foi divulgado por volta das nove e meia da manhã. Foram 3.420 vagas ofertadas nas modalidades PRIZE e PROCEL. Uma das novidades da Universidade em 2016 foi a inclusão do curso de licenciatura em letras com habilidade em libras. E 18 pessoas com deficiência auditiva passaram. A felicidade se estendia para quem dava todo o apoio aos candidatos. Após algumas horas de espera, o listão dos aprovados da UEPA saiu. E quem conseguiu realizar o sonho de ingressar na universidade fica sem palavras. Depois de seis anos, tentando, quatro cursos eu passei, mas não era medicina. E foi muita luta. Nunca eu fiz, eu acho. É muito legal. Foi muito esforço e é o que eu quero para a minha vida. Aqui já é a terceira vitória e eu não sei nem o que dizer. Essa alegria para os meus pais é... Não tem emoção maior. Para a coordenação da universidade, o processo seletivo foi um sucesso. A universidade vem cada vez mais desenvolvendo o seu papel social. Além da inclusão dos alunos da escola pública, uma maior inclusão de alunos do interior do estado. Uma vez que com a adoção do Enem, essa prova passou a ser aplicada em mais de 70 municípios. A avaliação do processo é positiva. E para o ano que vem, nós pensamos em aperfeiçoar cada vez mais. Quem foi aprovado deve ficar atento às datas de matrícula. Nós temos a pré-matrícula. O aluno vai imprimir o formulário e vai juntar toda a documentação necessária para a matrícula no seu campus nos dias 4, 5, 11 e 12. Mas os alunos têm que observar isso dentro do site da UEPA, que é o www.uepa.br. Alô, papai, alô, mamãe Põe a vitrala pra tocar Podem soltar foguetes Que eu passei no vestibular Alô, alô, papai Presente no estado, há 24 anos, o Instituto de Metrologia do Pará realiza o trabalho de fiscalização e aferição nos mais diversos produtos e serviços oferecidos à população. Para a garantia dos seus direitos é necessário conhecer quais as atividades realizadas por esse órgão. Criado por meio de uma lei estadual instituída em outubro de 1991 o Inmetro Pará trabalha em vários municípios do estado. O órgão fiscaliza o peso, as medidas e a qualidade de produtos e serviços oferecidos ao consumidor. Eu digo sempre que a missão do Inmetro Pará é fantástica, porque o primeiro é que o órgão está no dia a dia da população não só defendendo e protegendo a sociedade como incentivando a concorrência justa e leal entre as empresas. Porque a partir do momento que a gente fiscaliza e vai aferir instrumentos e os produtos que são fornecidos para a sociedade você está também incentivando e protegendo a justa concorrência entre as empresas. Seja em aparelhos domésticos ou até mesmo na decoração natalina o Inmetro está presente em inúmeros itens. Vai desde o consumo a quantidade de litros de combustível que você adquire no posto de combustível os produtos pré-medidos que a sociedade, a população adquire no supermercado como arroz, feijão toda aquela infinidade de alimentos frutas, verduras, legumes a cadeirinha, por exemplo, da criança que vai no carro tem que ser fiscalizada e aferida por nós tem que ter o selo de qualidade do Inmetro Os radares, tanto nas cidades quanto nas rodovias estaduais e federais tem que ter a aferição do Inmetro Pará Por isso que a missão do órgão a importância da missão do órgão é esta de proteger o cidadão, a sociedade e promover a justa concorrência 135 municípios do estado do Pará são contemplados com o Inmetro Agentes metrologistas realizam um intenso trabalho para garantir a segurança do consumidor Eles saem daqui com equipamentos instrumentos de metrologia legal vai aferir instrumentos de pesar e de medir e vão atender a população sai uma dupla, um agente de metrologia e um auxiliar do agente sai com todos os equipamentos notebook, instrumentos de precisão e vão em todos os municípios do estado do Pará eu posso te dizer que dos municípios que faltaram todas as mesorregiões do estado foram contempladas então a região nordeste, sudeste, sul, oeste a região metropolitana todas as grandes regiões do estado foram atendidas pelo Inmetro Pará Os agentes metrologistas fazem a fiscalização em inúmeros itens na capital e também no interior do estado O Inmetro Pará realiza ações e campanhas para conscientizar e orientar a população Além dessa ação de fiscalização nós temos umas ações, primeiro sociais e outras de orientação da população nós temos aqui na área da comunicação da área de marketing um projeto muito bonito que você envolve as crianças inclusive, uma coisa lúdica uma brincadeira que eles vão ajudar vamos ajudar na formação da consciência cidadã desse jovem, dessa criança Para quem desejar conhecer mais a fundo o trabalho do Inmetro Pará basta entrar no site ou se deslocar até o instituto Nós temos o site à disposição o gabinete do presidente está aberto para a população eu tenho prazer de receber as pessoas é uma orientação do governador que os órgãos têm que ficar à disposição da sociedade e é mesmo nós funcionamos de 8 às 14 mas o gabinete sempre está aberto aqui até o final da tarde temos o site à disposição que as pessoas podem fazer reclamação podem fazer sugestão e assim, a gente está aqui um órgão de portas abertas à disposição do nosso patrão que é a sociedade Foi prorrogado o período de inscrições para o processo seletivo de matrícula no cursinho pré-vestibular municipal Tamela Almeida tem mais informações Estão disponíveis 600 vagas para os turnos da manhã, tarde e noite As inscrições seguem até o dia 12 de fevereiro e os interessados devem se deslocar até o cursinho municipal que fica localizado na Avenida Generalíssimo Deodoro número 952 levando os seguintes documentos Foto 3x4 Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou Declaração de Concluinte de Escola Pública ou também Bolsista Integral de Escola Particular Comprovante de Residência do Município de Belém RG e CPF O horário de atendimento ao público é das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h O processo seletivo é composto por uma prova com 15 questões de matemática e também a redação Tamela Almeida para o Nazaré Notícias O Conselho Nacional de Política Fazendária decidiu manter o preço dos combustíveis no estado do Pará O último reajuste aconteceu no início deste mês Após reajuste de mais de 5,73% no preço da gasolina em janeiro deste ano a CONFAS decidiu manter o preço de R$ 3,95 no combustível no Pará O estado do Pará está entre os 10 que não sofreram reajuste definido pelo CONFAS Outras 17 unidades federativas fazem parte Em relatório divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás, Natural e Biocombustível em parceria com o Sistema de Levantamento de Preços o preço médio da gasolina no país está em R$ 3,68 Ainda de acordo com a publicação entre os estados que pagam mais caro pela gasolina está o Acre, o estado de Alagoas e o Amapá O estado do Pará está na 15ª posição do ranking E você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Em Belém, capital paraense, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva A temperatura mínima pode chegar a 23 graus com máxima de 35 Já em Alenquer, no oeste paraense, o sol aparece entre nuvens Não haverá possibilidade de chuva A temperatura mínima pode chegar a 28 graus com máxima de 37 A previsão do tempo para Macapá, capital do estado do Amapá é de tempo nublado com pancadas de chuva A temperatura mínima deve chegar a 24 graus com máxima de 34 Agora vamos falar de saúde No Brasil é grande o número de internações causadas por intoxicação por remédios Isso se deve principalmente a um fator cultural A automedicação Os riscos são diversos Os medicamentos ministrados sem o conhecimento médico podem prejudicar mais que contribuir A automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria ou sem a orientação de uma pessoa habilitada como médicos e farmacêuticos, por exemplo É comum as pessoas utilizarem medicamentos para mal-estar como dores de cabeça ou muscular sem precisar ir ao médico pois existem medicamentos vendidos desta forma O autocuidado está na constituição e garante o acesso a medicamentos para distúrbios menores ou seja, aqueles sem a prescrição médica mas o uso indiscriminado desses remédios pode trazer risco à saúde O risco da automedicação está no uso indevido principalmente pelo tempo mais prolongado do que deveria e quando aquele distúrbio para que aquele medicamento é utilizado ele não corresponde ao que se chama tecnicamente distúrbio autolimitado ou então distúrbio menor como por exemplo uma dor de cabeça alguns tipos de febre dores estomacais cólicas, menstruais e etc onde necessita de um tratamento imediato mas não necessariamente por um medicamento prescrito por prescrição médica a própria legislação permite que exista um medicamento isento de prescrição porém não isento de orientação De acordo com o Ministério da Saúde nos últimos cinco anos foram registrados aqui no Brasil cerca de 60 mil casos de internações de intoxicação por medicamentos Esses dados alertam para o alto risco do consumo de remédios sem a devida orientação O principal órgão que é agredido por os medicamentos é o fígado porque ele é um órgão central que degrada os medicamentos E em seguida e não menos importante os rins de uma maneira geral E nós estamos falando de medicamentos que são livres de prescrição que você pode até pela própria legislação adquiri-los sem a necessidade de uma receita médica São aqueles chamados isentos de prescrições Porém o mais grave ainda são aqueles medicamentos que tem tarja seja a tarja vermelha ou a tarja preta ela necessita obrigatoriamente de um acompanhamento médico esses são tarjados justamente por serem mais agressivos O uso de medicamentos sem a devida orientação pode causar principalmente danos ao fígado Um caso muito prático, por exemplo, é o paracetamol que é utilizado para a dor de cabeça, para a febre com muita frequência e que leva a lesão hepática O fígado é agredido com o passar do tempo do uso contínuo do paracetamol principalmente em altas dosagens E quando ele é tomado junto com o álcool aumenta mais o risco dessa doença E se tiver um terceiro medicamento, por exemplo, anticoncepcional Então você tem dois medicamentos e mais um agressivo E eles às vezes são utilizados de uma maneira sem orientação nenhuma Hoje as farmácias devem dispor de um farmacêutico para indicar o melhor medicamento ou então a procura de um médico para o tratamento dos sintomas Porque a maioria das pessoas que procuram uma farmácia sem a receita médica eles vêm com orientação de alguém Alguém disse para eles, olha, este medicamento é bom para esse seu problema Ou ele já teve uma prescrição médica anterior e agora, quando ele tem a mesma doença ele se acha que aquele medicamento pode ser utilizado novamente Então o farmacêutico, já que ele não fez a procura médica o farmacêutico é o profissional que vai fazer essa orientação Caso ele não tenha essa orientação ele corre um risco muito grande de ter intoxicação A automedicação no Brasil é uma ação que faz parte da cultura da maioria das pessoas Mas é uma prática perigosa Nós temos uma questão de educação de irmos à farmácia Toda vez que a gente tem um problema um problema de saúde a gente vai primeiro à farmácia e não ao serviço médico Isso é um problema cultural nosso um problema da nossa sociedade em virtude das dificuldades que nós temos do nosso serviço de saúde da dificuldade de acesso ao serviço médico do tempo decorrente até o tratamento Muitas vezes você tem, por exemplo, uma cólica menstrual até você ser atendido e ter o tratamento adequado às vezes é o tempo que acaba o período daquele processo de dor Então a procura pela automedicação acaba sendo muito grande por causa da nossa cultura Mas isso precisa ser quebrado A igreja de Nossa Senhora do Carmo foi entregue no ano passado à população após mais de dois anos de restauro Foi a primeira vez que o templo recebeu uma restauração completa A igreja do Carmo surge poucos anos após a fundação de Belém e assume grande importância histórica para a cidade Nas paredes estão dispostos séculos de história Recém restaurada, a Igreja do Carmo é espaço de evangelização e também de conhecimento da cidade de Belém A igreja de Nossa Senhora do Carmo foi fundada em 1626 10 anos após a fundação da cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará A sede dos Carmelitas do Pará tem grande importância histórica cultural e social para a cidade de Belém Esta igreja do Carmo é um marco arquitetônico em Belém Ela é não só um marco arquitetônico mas aqui também é um marco cultural Esta igreja é de uma história riquíssima Quem conhece um pouquinho dela, dessa história conhece o núcleo original de Belém e as razões pelas quais Belém vai se expandindo na arquitetura, na educação, na religiosidade A restauração pela qual passou a igreja nos últimos anos revitalizou todas as suas estruturas até o telhado Nós tivemos uma obra que é hoje reconhecida como uma obra muito bem feita uma obra de resgate que pode ser mostrada em qualquer lugar como um trabalho exitoso e que, além das três entidades específicas, também comprometeu a própria comunidade E este trabalho servirá de modelo, certamente, para outros que vierem com parcerias idênticas E esta parceria, que já vem de longo tempo entre a Arquidiocese, a Vale e a Iufan É algo que pode ser mostrado como um bem Um bem porque visa o bem e leva à exposição do que nós temos de mais bonito na nossa cidade É bom para todo mundo O processo de restauração foi pensado a partir da importância histórica da igreja levando em consideração o tempo e o clima de Belém O que acontece é que, para esta igreja, foi feito um trabalho mais amplo Considerando a história, considerando o momento atual, o uso da igreja Considerando o que se tem de mais bonito em todo o seu entorno Então foi mobilizado um grupo de pessoas que vieram todas a colaborar Pesquisadores, historiadores, os sacerdotes também aqui, os salesianos Então não se pode fazer um trabalho sem considerar toda a história da igreja Porque é um monumento vivo nas pessoas que aqui trabalham ainda hoje Vivo nas pessoas que estudam o monumento Vivo nos historiadores da Ordem do Carmo, dos Carmelitas Então há que se pensar no conjunto da igreja E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens Você pode enviar mensagens pelo nosso WhatsApp O número é 988023444 Se você quiser rever os nossos vídeos Você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui A gente se encontra amanhã na próxima edição Até lá! A gente se encontra amanhã na próxima edição A gente se encontra amanhã na próxima edição A gente se encontra amanhã na próxima edição